Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mateus capítulo 5, versículo 44, palavra de sabedoria, peça para Deus abençoar os seus inimigos. Amado, amada do Senhor, a palavra poderosa para as nossas vidas e também eu já posso iniciar esse Minuto de Sabedoria de hoje dizendo que é uma palavra que não é fácil de ser colocada em prática. Mas se nós meditarmos com inteligência espiritual, nós vamos ver que este é o melhor caminho, que a palavra de Deus nos mostra. O caminho de amar quem me persegue, de orar por quem me odeia. Deixa eu falar a você uma coisa. As pessoas, quando elas são abençoadas, elas são felizes. Não é assim? Se você está sendo abençoado, você é feliz. Isso é uma coisa matemática quase. E essas pessoas abençoadas, que resultam em pessoas felizes, elas não vivem uma vida amargurada. E o resultado é que essas pessoas não têm tempo de perturbar você. Você consegue entender que se essa pessoa que te perturba, essa pessoa que te incomoda, essa pessoa que te persegue, se ela for abençoada, se Deus abençoar bem muito ela, essa pessoa não vai te perturbar mais? Essa pessoa não vai ser mais amargurada como ela é hoje? E ela vai esquecer de você? Deixa eu contar uma história para você. A história que eu vou contar aqui é uma história muito particular, mas eu vou abrir o meu coração para vocês. Vou abrir o meu coração no dia de hoje. Uma história, eu acredito, pelo menos que eu nunca contei. Mas eu vou contar, porque eu estava meditando nessa palavra e eu disse, é bem assim. A palavra de Deus, ela é incrível. E quando a gente põe ela em prática, a gente colhe tantos frutos, meu irmão, tantos frutos, tantos frutos. Veja. Certo dia, eu, aqui em casa é assim, eu e meu esposo, Pastor Júnior, A gente não tem segredo em nada. A hora que eu quiser pegar o celular do meu esposo, eu pego o celular dele. E ele é a mesma coisa comigo. Não tem esse negócio de senha. Se tiver senha, eu sei a senha dele, ele sabe a minha. O celular dele é só eu olhar, ele se abre. E em nenhum momento eu peguei, até hoje, nós temos 15 anos de casado, eu nunca peguei no celular do meu esposo para ele dizer, ô amor, nunca. Ele não faz questão. Graças a Deus, por isso, nós temos essa liberdade. Sempre prezei por isso. Da mesma forma, ele com o meu celular. Ele tem liberdade de entrar no meu WhatsApp, olhar minhas conversas, e ele nem faz isso, porque ele sabe que só vai encontrar dor de cabeça. Só vai encontrar bronca, problema para resolver. E aí ele nem olha. Mas, enfim, nós temos essa liberdade, seja no Instagram, no WhatsApp, nas conversas do Facebook, para atender uma ligação, a gente atende no Viva Voz, pode ser quem for, porque a gente sabe o respeito que a gente tem pelo outro. Por que eu estou falando isso? A liberdade que nós temos um com o outro. E um dia eu estava lá no Instagram do Pastor Júnior Tess, estou falando aqui sobre orar para Deus abençoar os inimigos. Um dia eu estava lá no Instagram do meu esposo, e chegou uma mensagem de uma mulher. E aí eu fui olhar, uma mensagem bem suspeita, uma mensagem bem... não sei nem que termo usar. Muito maldosa. E aí eu vi que... eu entrei e eu vi que aquela mensagem não era a primeira vez que aquela mulher tinha mandado. Ah, meu irmão na hora, o sangue subiu na cabeça, mas depois desceu. Que a gente pede a Jesus, né? Sabedoria. Pastor, você é muito lindo, ué? Pastor, eu preciso de um conselho. Onde eu posso lhe encontrar para conversar com o Senhor? Entrei no perfil. Aí você já vê aquele espírito de Jezabel. Pastor, meu telefone é tal, 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 tal. Por favor, ligue para mim. E eu disse, mas rapaz... Me deu vontade de fazer tanta coisa. Aí eu já não vou contar essa parte, as coisas que eu pensei em fazer. Porque eu não vou abrir tanto meu coração assim nessa manhã. Porque eu não posso revelar a malignidade do meu coração. Mas nós, que somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, a gente vive aquela briga interior, não é verdade? Como o apóstolo Paulo, o mal que a gente quer fazer. Aliás, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Então a gente vive aquela briga. Mas quando nós somos controlados pelo Espírito, vem a vontade de fazer o mal, mas o Espírito Santo nos repreende naquela hora. E a gente pensa assim, opa, eu tenho que tomar uma atitude aqui diferente do que qualquer outra pessoa tomaria. Eu preciso fazer o que é correto. Eu preciso agradar o meu pai acima de todas as coisas. E aí eu olhei aquelas mensagens, né? Da mulher lá chegando, que se dizia irmã em Cristo. Que se revelava uma pessoa que frequentava os cultos. Se vestia como crente, mas estava sendo usada como instrumento de Satanás para destruir uma família. Colocando ali mensagens maldosas para o meu esposo. Onde você vai responder? Aí eu peguei, nem falei para a Júnior, nem falei para o meu esposo. Aí eu respondi. Minha irmã, aqui é a esposa do pastor Júnior, Clarice. Isso faz muitos anos atrás. Olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. É que eu vou orar para você. Vou orar por você. Mas eu vou orar para Deus colocar um homem bem especial na sua vida. Um homem reto, temente a Deus. Um homem que lhe faça muito feliz, que eu quero ver a senhora bem feliz. Bem abençoada. Um homem que lhe complete. Para a senhora parar de dar em cima do marido dos outros. Irmã, eu vou orar. E eu orei por ela por um tempo. Hoje eu não oro mais não, porque eu acho que ela já deve ter encontrado essa pessoa que eu orei. Minha oração foi forte. Eu disse a ela, eu vou orar por você. Mas eu falei aquilo com verdade. Porque o primeiro desejo, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é o quê? Aquela morra. Rapaz, que desgraça dar em cima do marido dos outros. Que infeliz, né? É verdade. Se você tiver um pouquinho de humildade para admitir, o primeiro pensamento que vem é esse. Eu vou envergonhar ela. Eu vou lá dar um recado para ela. Vou colocar o dedo na cara dela. Vou falar isso, isso, isso e isso. Mas naquele dia eu estava comportada. E eu falei exatamente isso. Sabe por quê? Porque eu sabia, eu entendia, eu tive inteligência emocional primeiramente. Depois eu percebi. Que se ela encontrasse alguém que a fizesse feliz, ela não ia ter mais tempo de me perturbar. De perturbar a minha família. Ela não seria instrumento de satanás para destruir o meu casamento. Então você está entendendo que é melhor você abençoar os seus inimigos? Você está entendendo que essa pessoa que te persegue, essa pessoa que está querendo ver o teu mal, são pessoas extremamente amarguradas, amaldiçoadas, são pessoas que querem ter o que você tem, são pessoas invejosas. E a partir do momento em que você começa a orar por elas e Deus abençoa elas, essas pessoas, elas têm grande probabilidade de parar de perturbar você? Foi assim que eu entendi. Eu entendi, opa, essa mulher não tem marido. No dia que Deus der um marido para ela bem abençoada, ela vai esquecer do meu. Eu abri meu coração aqui para trazer essa palavra para o teu coração no dia de hoje. E aí a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Orem pelos que perseguem vocês. É o que o Senhor nos ensina. Amem os seus inimigos. É melhor você abençoar os seus inimigos. A gente tem que querer o bem até de quem nos maltrata. Essa pessoa que está te rondando aí, que está te perturbando, que está com espírito de inveja. Não fique desejando mal a ela, não. Ore para Deus abençoar ela também, porque quando Deus abençoar ela, ela vai parar de desejar. O que você tem, o que é teu. Essa da Lila aí que está infernizando a tua vida, ora para Deus dar um sopo, para Deus mandar um braço forte aí do lado dela, bem abençoado. Ore para Deus abençoar. Esse invejoso que deseja que você tem, quem sabe você comprou seu carro novo, sua casa nova. E você sabe que tem alguém que está aí se estourando. Ore para Deus dar um carro para ele também. Deus abençoa, Deus. Abençoa, Deus. Dá um para ele também, para esquecer do meu. Jesus. Ele nos ensina a orar exatamente assim. Eu vejo Jesus orando também pelos seus inimigos. Olha que coisa linda lá em Lucas capítulo de número 23. E o versículo de número 34. Quando ele estava lá pregado na cruz. Ele estava orando. Pelos inimigos dele. Ele estava dizendo, pai. Esses homens não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão crucificando o filho de Deus. Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Olha quem ora por nós, quem nos abençoa. É muito fácil amar aquela coisinha fofinha, seu filhinho, sua filhinha. Amar minha Maria Alice, minha caçulinha. É a coisa mais linda do mundo, desta vida. É muito fácil. Amar minha mamãe, irmã Sandra Tess, que eu sei que ela se lançaria na frente de uma bala por mim. É muito fácil. Mas amar os nossos inimigos, não. Orar pelos nossos inimigos, não. Mas Deus está dizendo, nesta manhã, ore para Deus, para que eu abençoe os seus inimigos. Pessoas abençoadas são felizes, não são amarguradas, não são invejosas, não são perturbadoras, não são perseguidoras. Mulheres abençoadas e bem casadas não dão em cima do marido das outras. E vice-versa. Então ore para Deus abençoar ela. Para Deus dar um marido decente a ela. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e ore. Senhor, me ajuda a lidar com os inimigos que pretendem me destruir. Me ajuda, Senhor Deus, a lidar com as pessoas más que buscam minha ruína. Abençoa essas pessoas, Deus. Me dê amor por elas, para orar por elas. Eu não quero ver essas pessoas arruinadas. Eu não quero ver elas mortas. Eu não quero ver elas destruídas. Eu não quero ver elas enfraquecidas. Não. Eu preciso parar de desejar mal aos meus inimigos. Mesmo que por isso eu seja taxada de besta, de idiota. Do que quer que seja. Mas eu preciso parar de desejar mal aos meus inimigos. Muda o nosso coração, Jesus. Que essa seja a nossa oração. Senhor, muda o nosso coração. Que eu perdoe para ser perdoado por Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Peça para Deus abençoar os seus inimigos. Ore por eles. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.